Você, aí parado, me olhando com o mesmo olhar de quem quer destruir um irmão Aquele que sonha, mas corre atrás, não fica esperando cair do céu Para você que não é capaz e tem inveja, e leva sua sina à desgraça de alguém Isso vai se virar contra você, a casa vai cair e você vai se fuder Já não terá mais a consideração de seus amigos que pensam que você é honesto A derrota crucial de sua faça, se fará no instante é que estarei pro perto E vendo você caído no chão, com a mão estendida pedindo ajuda, é Terei o prazer de chutar a sua cara, mas não farei pra não sujar o pé Seu vacilão, seu vacilão, seu vacilão, seu vacilão Pare de derrubar seu irmão, seu vacilão, seu vacilão, seu vacilão É cara, fica aquele gato, é Pare de derrubar seu irmão Aí camarada, onde está essa dica? Tá vacilando demais, o pessoal não tá muito com você não Aí com a vida, ninguém vai derrubar seu vacilão Aí com a vida, você se liga na vida, rapaz O tempo vai passando e eu vou prosseguindo Tirando cada uma das pedras do caminho, uma delas é você Se liga na vida, não vai fazer comigo o que você fez Com aquele cara, que confiou em ti, adiantou o seu lado e se deu mal Caguetou o cara, numa parada errada, e o seu vacilão limitou a vida Você nunca teve caráter, fuma um bagulho e acha que é o tal Sai atirando para todo lado Quantos inocentes terão que pagar por você? Os homens da lei, já te conhecem bem Pela boca dos outros, sabem quem tu é Só vem o bom, só pra buscar o deles E se caso não tem, cê tá ligado com o Léo Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Ei cara, aquele gato Pare de derrubar seu irmão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Ei cara, aquele gato Pare de derrubar seu irmão Aí não, maralho, tem dica tão em pé Mas a vida, você só pegava, você só metava Agora você tem mais é que ficar na sua Não tenho direito de reclamar de coisa nenhuma Você teve oportunidade e não aproveitou Jogou fora a chance da sua vida Na escola você foi um fracasso total Na família ninguém te quer mais Hoje se disse o melhor dos mortais Pô, 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 pô Não é mais seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Ei cara, aquele gato Agora não tem jeito mais, otário Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Ei cara, aquele gato Agora foi pro saco, otário E aí? Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Seu vacilão Ei cara, aquele gato Vacilou aí Se deu mal, mané Seu vacilão 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 Que 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 que. O que é isso?